Todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão, sempre trazendo as notícias do Clube do Remo. Pra você, meu amigo, e pra você, minha querida amiga Azulina. Pessoal, hoje tem vários jogos aí, né, final da Copa América, e vou estar colocando o link da NBET91 aqui no primeiro comentário fixado. Clica nele aí, aproveite o super bônus de 100% no seu primeiro depósito. Papai, bora fazer as suas apostas, né, se cadastrando no link da NBET91, que tá aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou. Meu patrão, se inscreva no canal aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações, né, compartilhe nossos vídeos com quem você quiser aí. Se você quiser entrar no grupo de WhatsApp Fala do Leão, mande um zap para o 98107-3767, pra você estar participando do grupo de WhatsApp Fala do Leão. Você já sabe qual é a nossa linha de raciocínio aqui, sempre colocando pressão nesses diretores medíocres aí, que pensam pequenos para o nosso tão grandioso clube, né, e aqui ninguém passa pano, ninguém puxa saco e ninguém baba ovo, entendeu? Então, a nossa linha de raciocínio é essa aqui, né, indo pra cima desses dirigentes aí, pra ver se eles contratam jogadores que prestem, né, porque já chega de apequenar o nosso clube. Então, se você, né, segue essa linha de raciocínio, vem-te embora aí, te inscreve no canal, né, que diariamente a gente vai estar aqui, trazendo as notícias do Clube do Remo pra você. Claro, primeiramente, torcendo pra esse clube amado, que é o nosso querido Clube do Remo. Beleza, pessoal? Vamos nas notícias aqui, pessoal, uma boa tarde aí, um bom domingo, tá, galera? O Remo tá praticamente escalado, né, se não me falha a memória, hoje vai ser o último treino, já, quer dizer, já ocorreu o último treino hoje de manhã lá no campo do Mirassol. E o Remo deve vir com o Leo Lang, né, pessoal, estreando na titularidade. Já informei pra vocês aqui que o Marcelo Rangel se contundiu, por isso que contrataram o novo goleiro, né, que é o Vitor Lube. Tinha muita gente já metendo o cacete, inclusive eu, mas é por isso que a gente tem que pesquisar, né, se orientar, pra não falar besteira. Então, o Vitor Lube foi contratado, né, pelo Marcelo Rangel, tá, contundido. Então, o título, o novo titular agora é o Leo Lang, tá, pessoal? Então, ele deve vir com a camisa número 1 aí, o Leo Lang. Seguido de Rafael Castro, Afonso e Bruno Bispo. Tá, galera? No meio aí, Diogo Batista, Pavane, Jaderson e Helder, tá, pessoal? O Helder tá entrando no lugar do Raimar, né, o Raimar tá suspenso com o terceiro cartão amarelo, beleza? Na frente aí, Marco Antônio, Kelvin, que é muito contestado, até por mim, né, cara? E Ítalo, né, que tá devendo pelo dinheiro que tá ganhando, tá se movimentando muito pouco. Infelizmente, Ítalo, tu não pode esperar só a bola no teu pé, tem que ser mais dinâmico, cara. É, tu tá ficando muito parado, tu até hoje, tu não emagreceu, essa que é a verdade. Não vem com papo furado que tá magrinho, que dá pro cara perceber que tu ainda não emagreceu, tu ainda tá gordo e tem que se movimentar mais, tá, pessoal? Vou repetir, repetir pra vocês aqui. Esse deve ser o time que deve entrar contra a Ferroviária. Se houver algumas mudanças, vai ser muito poucas aí, tá, pessoal? Boa sorte aos jogadores aí, né, jogo dificílimo, né, cara? No mínimo dos mínimos, a gente tem que trazer um empate. Claro, a gente quer a vitória, né, se esses caras se fecharem, se esses caras botar sangue nos olhos, mesmo sem tanta qualidade, né, dá pra gente vencer, não é? A gente não pode fazer aquele jogo de 15 minutos de intensidade e o resto todo mundo morre, o resto do jogo todo mundo morre. Não pode ser assim, a gente tem que mostrar uma intensidade aí, né, no primeiro tempo, no segundo tempo. Claro que não dá pra ser os dois tempos com intensidade, mas o time não pode, não pode acontecer o que vem acontecendo. Em 15 minutos, o time simplesmente morre no jogo. Isso não deve acontecer. Beleza, pessoal? Então, o Clube do Remo joga com o Ferroviária amanhã, tá, pessoal? Às 20 horas, lá em São Paulo. O Remo, galera, pode entrar, como eu já informei aqui, no G8, tá, galera? Na rodada de ontem, todos os resultados beneficiaram o Clube do Remo. Portanto, tá, pessoal, o Remo tem que fazer a sua parte na segunda-feira, né, galera? Esse que é o mais importante. E se o Ipiranga e o Figueirense perder ou empatar, o Remo entra no G8. Lembrando que o Ipiranga tem jogos a menos, tá, pessoal? O Ipiranga tem jogos a menos. Falando em rebaixamento, duas vagas pra Série D praticamente já estão certas, que é pro Caxias e o São José, que estão com uma pontuação baixíssima. E isso, sinceramente, me deixa mais tranquilo, porque, sinceramente, o meu foco, como eu sempre falo, é os 22 pontos primeiramente, entendeu? Depois, a gente pensa em classificação. Então, o meu foco é sair dessa temida queda, de repente, pra uma Série D. E com esses dois times já praticamente rebaixados, com pouquíssimos pontos, né, o Remo tem duas vagas a menos, e vai sobrar só duas vagas pro rebaixamento. Mas o clube do Remo deu uma evoluída, vem de vitórias, né, se houver a união entre técnico e jogador, todo mundo se fechar, quem sabe dá pra gente beliscar uma classificação. É difícil, mas não é impossível. Beleza, pessoal? Bora falar agora aqui, né, estão especulando, tá, pessoal? Vejam bem, especulação, tá, pessoal? E eu espero que seja só especulação. Estão especulando aí o nome de um volante que tava no Guarani de São Paulo, né, que vem muito mal na Série B. Esse jogador se chama Kaique, de 24 anos, tá, galera? Vejam bem, o que que eu falo pra vocês quando um jogador vem pra cá. Bora pesquisar, bora ver os números do jogador histórico, né, e esse jogador tá sendo especulado, tá, galera? Só no ano de 2024, esse ano, ele jogou em três times, três times, né, atualmente tava no Guarani, já foi dispensado, né, jogou no Botafogo e jogou em um time do exterior. Então, resumindo, ninguém quer esse jogador. Tava encostado, jogou no Guarani cinco jogos, nenhuma assistência, nenhum gol, né, ele é cabeça de área, também pode jogar de meio de campo, né, cara? Ou seja, carimbo Fábio Bente de contratação. Eu espero, cara, que seja só especulação, né, a vinda desse jogador aí, o volante Kaique, né, a gente ia fazer comentário sobre esse jogador, mas vamos esperar. Vocês lembram que o Rodrigo Santana vetou a contratação do Dindé, né, cara? Depois a gente vai comentar sobre isso, bora ver se se concretiza a contratação do volante Kaique. Eu espero que não, porque se vocês contratarem esse jogador meia boca aqui, porque vocês já estão ligados, que eu sei o esquema de vocês, né? Se vocês contratarem esse jogador aqui, eu aqui, não quero nem saber dos passadores de pano por aí. Deixa chegar, deixa estrear, é uma porra. Se vocês contratarem esse volante aqui, meia boca, jogadorzinho de meia tigela, eu vou meter o cacete em vocês. Eu vou meter o cacete em vocês, porque isso aqui não é jogador pra jogar no Clube do Remo. Eu espero que seja só especulação. Jogador que tava encostado no Guarani, não serve pra nenhum time, vai servir pro Clube do Remo? Então, se ligam na parada aí. Se vocês contratarem esse jogadorzinho aqui, esse jogadorzinho aqui, eu vou meter o cacete, eu vou meter o pau em vocês aí. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado, se inscrevam no canal. Tem gente até se desinscrevendo do canal, porque prefere se inscrever em canal que ilude a torcida. Mas depois que a máscara cair, todo mundo volta, porque eu sei o que eu tô falando. A gente tá sempre na torcida, mas a gente não pode tapar o sol da peneira. Dentro do Clube do Remo, tem muita podridão. Não é à toa que o nosso clube tá pelejando nessa Série C. Como eu falei, se esses jogadores conseguiriam a proeza de se classificar, vai ser muito por mérito e esforço deles. E eles mesmos sabem que esse elenco, eles são limitados. Mas se tiver sangue nos olhos, vontade de aproveitar o bom momento, porque vocês atletas, vocês jogadores aí, não esperem força, não esperem contratações pontuais dessa diretoria medíocre. Façam a parte de vocês, vençam o jogo, porque não espera por essa diretoria que eles não vão contratar jogador pontual para ajudar vocês a se classificar. Então façam a parte de vocês e esqueçam esse bando de medíocre dessa diretoria aí que pensa pequeno. E eu espero que não contrate esse jogadorzinho aqui chamado Kaique. Entendeu? Porque se dispensaram o Dindé, né, para contratar essa ameba aqui, vocês só podem estar querendo fazer sacanagem com a nossa cara. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fui!